Muito bem, pessoal, nós estamos aqui nos bastidores, nos estúdios da Rádio Jaraguá, FM 101,3, e logo mais tem mais uma partida esportiva. E quem transmite todos os jogos é o nosso feríssimo Jota Santos. Jota, quem é que vai jogar logo mais? André, hoje nós vamos transmitir Tubarão e Juventus, 8 da noite, direto de Tubarão. As emoções do catarinense. Então você não pode perder. 8 da noite, quem joga? Tubarão e Juventus. Abração, confira, hein? 8 da noite, na Jaraguá, FM. Abração, tudo de bom.